O que está errado aí? O seu desenho estava ali e não está. E onde está o seu desenho? Quem pegou? Ele estava aqui primeiro. Ele estava aí primeiro. E agora? Quem pegou o seu desenho? Quem foi que pegou o desenho da Tereza? Ela é lá. O que? Para onde você vai? Pode filmar, Tufia. Pode? Cadê? Cadê o desenho da Tereza? Quem comeu o desenho da Tereza? Será que foi a Bruxa Má? Eu acho que foi a mãe de o Lucas. Ah, sim. Olha só. O meu dever. O seu dever. Cadê o seu desenho? Eu vou pegar outro. Vai pegar o desenho com a Tereza? O desenho com a Tereza? Tereza. Eu peguei uma porta e eu gosto de... Certo. Muito bem. Como é que diz a Tereza? Obrigada. Muito bem. Não, nada. Ela tem que trabalhar. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Você vai tirar do outro para colocar o seu. Eu vou botar isso aqui, ó. Ah, o dele você vai pôr embaixo, é? Por quê? Não, não vou botar não. Eu vou botar aqui, que é do meu. Perto do seu. Cadê o nome de Maria Tereza aí, quando estou vendo? Aqui. Que lindo. Eu vou botar aqui o Aristele. Quem fez esse nome para tu e essa Nenê? Eu. Foi você que fez? Não tinha certeza que não foi a Tereza, não? Sim. Vai lá, coloca. Vamos ver. Eu vou botar aqui o Aristele. Eu vou botar aqui. Muito bem. É assim mesmo. Ah, não cola mais. Cola assim. Quer ajuda? Você tem que pôr o primeiro lá, o pegador, e depois você põe ele. Olha o coleguinha chegando. Você quer ajuda? Eu tenho que ter ajuda de colocar? Não. Não. Eu vou pegar uma cadeira. Bom dia. Bom dia. Aristele? Não me inscreve. Aristele. Mãe, não é isso aqui? Não, não é o menino. E o menino. Certo. Eu vou botar aqui. Tudo bem, a mão, mãe, põe. Agora senta e põe. Por quê? Põe o nome. O seu. Eu manto na cadeirinha. Certo. Não me pegue. Senta. Dá bom dia para o pessoal de casa aqui primeiro. Tá atrás. Dá bom dia para o pessoal de casa, dá? Mãe, tirou. Dá logo bom dia aqui, pessoal. Oi, pessoal. Olhando para a câmera. Olha para a câmera. Vira para cá e dá bom dia. Mamãe, segura. Agora dá bom dia. Mamãe, é o pegador. Se você pegar, a tia vai pegar. Aí ela vai chamar você. E botou aqui. Vai para o nome aí. Aqui. É, a mamãe segura. Vai, ajuda. Caiu. Vai, pega o pegador e põe aqui para a mamãe. É, dez. Certo. Um caiu, outro. E foi. Vai, coloca aqui o pegador. Se eu vou logo. Deixa eu não sei. É, nunca. Coloca o pegador para a mamãe. Estou bom. É azul. É o azul. Espera aí. Deixa a mamãe ajudar você. É o papel. É o pulmonário. Isso. Pode virar. Agora põe o outro. Um. É esse, põe aí. Isso. Deixa a mamãe segurar para você. Segurou. Segurou. Agora vem. Tá bom. Mãe tem uma ideia de caminho. Ih, é. Agora dá bom dia aqui para o pessoal, para a mamãe ir para casa. Chega. Vem logo. Vem para casa. Vem logo. Vem para casa. Mamãe tem que ir para casa. Não, eu não vou deixar você vir para casa. Vem cá, vem. Não, não mexe aí. Já está certo. O seu já colocou. Não. Não pode. Eu não vou para a minha escolinha nunca mais. Você não veio para a escolinha nunca mais? Por quê? Aqui, vai mal. Vai mal.